Melhores momentos de Bragantino 0, São Paulo 0, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Vamos aos lances. Lembrando que o São Paulo iniciou a partida com um time cheio de reservas. Tivemos aí a estreia do garoto Matheus Belém e também no segundo tempo. O Alexandre Pato, primeira chance de gol do Bragantino com o Eduardo Sacha. São Paulo tentando se achar no jogo aí no primeiro tempo. Mas o São Paulo fez um bom combate, principalmente no primeiro tempo. Foi um jogo franco, né? Podemos assim dizer. E o Bragantino evidentemente não se intimidou com o São Paulo, com o time titular, jogando em casa. Criou algumas chances de abrir o placar. Olha só. A gente vê que praticamente só teve um lance até os 30 do primeiro tempo. que o São Paulo chegou na área do Bragantino, né? Muito embora o jogo tivesse bem disputado. Olha só essa chance que vai perder o Bragantino agora, hein? Quando o Matheus Belém cortou essa bola, eu achei que ele fosse chutar no próprio jogador que caiu. Não precisaria, né? Ele ter feito esse corte, mas como que ele ia ter noção de espaço nesse caso? Ele ia saber que a bola não ia entrar para o gol? Parecia que ia, né? Eu também teria cortado. Olha só. Talvez a melhor chance do Bragantino no primeiro tempo. O Jean Drake me incomodou um pouco nessas saídas de bola, pessoal. Olha, quase que o Bragantino faz o gol. Essa bola do Eric Ramirez raspou a trave. Poxa, ele vai quebrar a bola? Ele quebra baixo. 50% das vezes hoje foi assim. E aí já com lances do segundo tempo. Essa bola até os 15, 20, foi encurralada pelo Bragantino, que forçou ali a marcação na saída de bola. E o Dorival, ele faz as modificações a tempo, né? O Bragantino abriu o placar, porque se tivesse se persistido por mais uns 5 minutos, aí eu acho que o Bragantino teria feito o gol. A boa defesa do Jean-André, a falta aí do Juninho Capixaba. Vai ter outra mais ou menos daí depois. E olha só que jogada. Aí eu achei que ia ser o gol do São Paulo. O Nestor arranca, ele vai tocar no David Senne. E o David Senne faz isso daí, né? Nem chuta e nem cruza. Apesar que na hora que a bola saiu do pé, eu falei, opa, vai para o gol? Não vai nada. Mas foi bem longe. E o Pato estreando, né? Aos 35 do segundo tempo. Essa defesa tranquila do Jean-André. E o jogo praticamente não teve mais nada a partir daí. Bom, pessoal, o jogo foi basicamente isso, né? Não teve grandes emoções de chances de gol, vamos assim dizer. Foi um jogo bem disputado. Como eu disse, mais pelo primeiro tempo. E o segundo tempo ali, a partir dos 20, né? Quando o São Paulo estava sendo dominado pelo Bragantino. Não é um grande resultado. Ninguém gosta de assistir um zero a zero. Mas pensando num campeonato de pontos corridos. E nas circunstâncias, o São Paulo entra com um time reserva. Foi um grande resultado. Na minha opinião. Se a gente parar para pensar que o Bragantino, acho que vem de quatro vitórias seguidas. Está tirando ponto de todo mundo. Empatou com o Palmeiras. Mas ganhou do Corinthians na última rodada. Fora de casa, né? Lá no Itaquerão. Então, em termos de campeonato brasileiro, foi um grande resultado. Agora, vamos... Missão cumprida, me parece, por hora, né? Matheus Belen foi o craque do jogo. De acordo com a apuração da Rede Globo. Nenhum destaque para o Pato. Ele entrou. Praticamente não pegou na bola, né? Mas vamos aguardar, então, o próximo jogo, que será o jogo de volta contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Grande abraço, pessoal. Curtam esse vídeo. Se inscrevam no canal. E não deixem de postar aqui um comentário a respeito desse vídeo. Grande abraço. Tchau.